Bom pessoal, tudo bem? Bom gente, no vídeo de hoje, esse último vídeo de 2020, eu vou falar um pouco sobre um conteúdo que eu gosto bastante. Vocês sabem que eu sou fãzona de televisão, então eu vou falar sobre as 5 reprises que mais me entreteram no 2020. Ah, e pra galera que quer vídeo sobre sugestões de material para 2021 e o meu material 2021, por favor, tenha um pouquinho de paciência que tem umas coisas na casa da minha avó que eu comprei que eu não vou ter como buscar agora. Eu vou buscar só em janeiro, provavelmente. Então eu prometo, prometo que em janeiro sai o meu material 2021, tá bom galera? Então, se você já gostou do tema, bora conversar um pouco, já deixa seu like, inscreva-se aí embaixo e bora pro vídeo. Bom gente, eu não tenho como equivaler melhor, então eu vou seguir, eu fiz uma listinha do que eu mais gostei, não tem favorito, foram as 5 reprises que eu mais gostei da televisão. Eu vou começar com a novela Novo Mundo, que é de 2017, que eu amo muito. Eu tenho uma história por trás dessa novela, por quê? Porque antigamente eu achava que história era uma coisa idiota. Sim, até o quarto ano, mais ou menos, eu não via muita importância em história. Aí surgiu essa novela na grade da Globo em 2017 e eu fiquei apaixonada, completamente apaixonada. Eu descobri que o Brasil teve uma imperatriz, Maria Leopoldina, Fada da Sensata. Eu li o livro que o Paulo Rezuti escreveu sobre ela, que é o diário, é tipo um diário com vários escritos dela, alguns comentários do próprio Paulo. Eu fui atrás desse livro depois que acabou a novela. Eu aprendi que você saber história, você tá fazendo o seguinte, você saber história, você tá aprendendo sobre o passado, pra não cometer os mesmos erros que o pessoal lá do passado cometeu no futuro ou no agora. Eu aprendi muito sobre história, então foi uma novela que me marcou muito na questão escolar. Se hoje eu sou uma amante, uma entusiasta da história do Brasil e da história mundial, foi sim, graças a Novo Mundo. Então eu gostei muito que eu pude rever ela, mesmo sendo três anos depois, só. Agora eu vou falar sobre uma novela que eu comentei aqui no canal já, que é tudo de ruim que acontece na vida da gente é pra melhorar. O Candinho, gente, de Eta Mundo Bom, ele trouxe esperança. A reprise de Eta Mundo Bom, Eta Mundo Bom de 2016, eu assisti também a exibição original. A reprise começou em abril, se eu não me engano, eu tava no ápice da pandemia, eu tava vendo todas aquelas... nós estávamos vendo todas aquelas pessoas morrendo na Itália, o ápice da primeira onda do Covid aqui no Brasil. E sei lá, sabe, eu fiquei... eu estou em casa desde... agora é desde... eu tô em casa desde março, dá pra contar nos dedos as vezes que eu saí, as vezes foi pra ir no mercado, só... não sei... então assim, o Candinho, ele fez a alegria da minha quarentena. Ele me trouxe esperança, ele resgatou o valor de que a gente ainda pode ser uma pessoa boa no mundo tão ruim, que não é todo mundo ruim nesse mundo, gente. Então assim, a gente não pode perder a fé no mundo. Então assim, fez muita diferença na minha quarentena, o Candinho. Fiquei até emocionada, porque olha, foi muito bacana, de verdade. Bom, agora depois desse clima tenso aqui, dessa emoção, eu vou falar sobre uma reprise que me fez rir nos dias de terça-feira, que foi Tapas e Beijos. Gente, eu lembro direitinho na exibição de... eu assistia... Tapas e Beijos tem quatro temporadas, se eu não me engano, eu assisti elas todas no Globoplay, porque na época que passou... é, eu não tinha idade pra assistir ela, porque é como é que fala, e também passava muito tarde. Eu assistia todas as terças-feiras, agora em 2020, e eu lembro que eu tinha aula de português na quarta, então assim, acabava meia-noite, aí eu pus o relógio pra despertar. Era o único dia da semana que eu não ia dormir depois da novela das nove. Bom, agora eu também vou falar sobre... Lerê, 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 pode ficar meio bizarro, tá, gente? Mas eu vou falar sobre a Isaura, outra também que fez a alegria da minha quarentena. A reprise da escrava Isaura começou na Record em 2019, em novembro, se eu não me engano. Eu comecei a assistir só em dezembro, nas minhas férias... Nas minhas férias do final do ano, e mendei pra assistir a Isaura. Eu lembro, pra vocês verem o tanto que é sádico lembrar disso, eu lembro que eu entrei em quarentena, a Isaura tinha fugido pra São Paulo, que ela até conheceu o Álvaro e tal. A Isaura fugiu pra São Paulo, a Isaura foi aforreada, a Isaura casou, a novela acabou, e eu continuo aqui na mesma. Eu não consegui nem sair de casa ainda. Passar tempo mais interessante que eu faço há meses, fora de casa, eu ia levar o lixo para fora. Você vê que o mundo das novelas acariciou o meu coração, fez com que eu não me sentisse... A minha quarentena não tenha caído tanto no ostracismo. Por último, é que eu tenho uma cola aqui, tá, gente? Eu tô olhando pra ver, eu não esqueço o nome das coisas. Por último, mas não menos importante, eu vou falar sobre a reprise de uma novela que eu gosto bastante. Quase ninguém gosta dessa novela, tudo bem. Mas eu amo, que é Haja Coração. Eu gosto dessa novela por causa de dois personagens em especial, que é a Shirley e o Felipe, que conquistaram um lugarzinho no meu coração, que eles fizeram a gente acreditar novamente que exige pessoas boas no mundo, porque a história deles é muito cativante, faz a gente acreditar na esperança, no amor. Então eu gosto muito. E eles são dois personagens muito fofos, que são feitos pelo Marco Pitombo, pela Sabrina Petralia, se eu não me engano. Eu acho que... Não sei se eu pronuncio o nome dela certo, mas saiba que eu amo a Shirley. E, bom, gente, nessa quarentena, a televisão foi uma grande amiga, além da companhia da minha mãe, é claro, que foi uma parceira de quarentena espetacular, né, gente? Então, assim, a hora que eu assistia as novelas, as séries, tudo que passava na Globo, eu assistia a escravidora na Record também, assim, eu desanuviava a minha cabeça, sabe? Eu entrava no conflito do personagem, eu queria saber sobre a vida dele, eu queria ajudar ele, entendeu? Fazia eu sair um pouco desse mundo Covid, entendeu? Então me fez muito bem. E eu queria fazer uma menção honrosa, que não foi uma reprise, foi um conteúdo inédito, produzido com todos os... como é que fala? Os padrões lá de segurança, que foi a série Amor e Sorte, exibida pela Rede Globo em setembro, e que teve um episódio, em especial, o episódio da Fernanda Torres e da Fernanda Montenegro, que virou até especial de Natal, agora, dia 25. Queria agradecer muito, porque eu dei altas risadas com aquela série. Ai, eu também amei, bom dia, Verônica. Bom, gente, antes que eu me empolgue aqui e comece a falar de tudo de bom que eu assisti nessa quarentena, eu vou finalizar esse vídeo. Esse vídeo foi pra falar um pouco sobre como foi o meu ano nos seus estudos, sabe? E eu queria ser solidária a todos aqueles que perderam entes queridos pro Covid-19. Esse ano não foi fácil. Esse ano, nos outros anos, a gente ficava com aquele espírito de, é tetra, acabou. Mas hoje não. Acaba 2020, tá sendo difícil, sabe? Então, assim, eu queria me solidarizar a todos que perderam entes queridos, a todos que mudaram suas vidas depois do Covid-19. Todo mundo tá passando apertado, sabe? Então, de verdade, vocês têm todo o meu respeito e apoio. E, por último, eu queria agradecer os profissionais da saúde, que devem estar exaustos, devem estar com a saúde emocional comprometida, mas estão lá por nós. Eu estou em casa desde março, em respeito à minha saúde, dos meus familiares, e por todos vocês, trabalhadores essenciais, que estão nas ruas por nós. Então, um beijo e que 2021 seja mais fácil.